Você está no canal do programa Palavra Cruzada? Assistiu o programa sobre pedofilia? Não? Aproveito para te convidar. O link do programa está aí embaixo no seu vídeo, na sua tela, no seu vídeo está passando aí embaixo, tem um link para que você possa assistir o programa todo. O programa teve dois blocos, primeiro com a delegada aqui da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente de Belo Horizonte, a Iara França e agora nós recebemos, no segundo bloco, nós recebemos o promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Cazé Fortes. E eu prometi para o nosso telespectador, Cazé, aquela palavra direta para os pais, uma advertência, para que nós todos possamos participar da campanha de uma forma efetiva e protegendo os nossos filhos e protegendo, de certa forma, a sociedade. Então, qual que é o caminho? Onde começa? Vou falar de uma forma bem direta e bem simples. Atenção. Atenção ao seu filho, aquela criança e aquele adolescente que estão sob sua responsabilidade. Não só aos pais, mas aos professores, principalmente, quando se trata de abuso sexual, muitas vezes acontece dentro de casa e quem tem condição de verificar isso é o professor ou outros cuidadores de criança e adolescente. Muita atenção. A gente precisa ensinar as crianças e adolescentes a lidarem com a realidade, lidarem com outras pessoas. A internet é maravilhosa, mas é o mundo dentro da sua casa. Uma criança que está tendo acesso à internet, ela está sujeita a qualquer tipo de abordagem, inclusive as mais maliciosas. E a gente deve deixar usar? Eu acredito que sim, mas ensinar a usar e vigiar, olhar mesmo, ter a senha. Vai usar o Facebook ou qualquer outra rede social? Tenha a senha, veja com quem teu filho está falando na internet e na vida real ali, com quem ele anda, onde ele vai. Isso é o principal no sentido de prevenção. E, é claro, conheça. Conheça não só as pessoas que têm contato com aquelas crianças e adolescentes que estão sob sua responsabilidade, mas também conheça os casos, conheça o que acontece, saiba o que é o estupro de vulnerável, o que é a pornografia infantil, o que existe a exploração sexual, o que existe o assédio malicioso, o grooming na internet. A gente tem que saber da existência desses fatos para que nós possamos nos prevenir. Agora, esses momentos de campanhas próximo ao 18 de maio, nossa campanha, nossa camiseta, essa forma de se manifestar, o senhor falava aqui anteriormente com a gente, é importante também? Ou seja, já é uma proteção? Eu gostei demais desse entendimento. Explica para a gente. É verdade, porque quando a gente se manifesta ostensivamente, claramente, diretamente, assim, todos contra a pedofilia, carinho de verdade, criança não é brinquedo, proteja nossas crianças. Isso não é simplesmente passar uma mensagem que é útil, sim, mas é mais do que isso. É efetivar a proteção. Porque os autores de crimes de abuso sexual, principalmente, mas também os exploradores sexuais de crianças e adolescentes, são, por natureza, covardes. E eles escolhem, as vítimas preferenciais, são aquelas que são negligenciadas. Se você está ali demonstrando claramente, diretamente, que você está atento, eu sei o que é isso, eu estou de olho, eu presto atenção nos meus filhos, e se eu perceber algum acontecimento de crime ligado à pedofilia, eu vou denunciar, eu vou tomar minhas providências. O fato de você demonstrar isso, você inibe a ação do criminoso e você cria ao seu redor uma área de proteção, uma área mais segura. Ok, então vamos lá, todos se manifestando quando possível contra a pedofilia. Aproveite, já que nós estamos falando sobre redes sociais, se você não tem acesso a essa camiseta belíssima que eu acabei de ganhar de presente, nós temos a cartilha que está disponível na internet, para que a pessoa possa baixar, compartilhar. Eu quero, vou deixar nos links aqui também a indicação dos sites, todo esse material que as pessoas possam se informar melhor, até eu sei, conheço o material que o senhor produziu, que facilita esse acesso à informação. E aproveitar e dizer, compartilhe esse vídeo, se você conhece um pai, se você conhece aquela família, se às vezes você não é pai ainda, mas manda ali para os seus sobrinhos, proteja a sociedade como um todo. Quero agradecer os meus amigos jornalistas, até que ficaram de castigo aqui durante o conteúdo exclusivo. Agradecer mais uma vez o senhor por esse empenho tão grande para chegar aqui e participar desse programa e agradecer você que nos acompanha através das redes sociais. Até o próximo conteúdo exclusivo.